Ao longo de quase três décadas, uma entidade no norte do estado de Santa Catarina acumula cerca de 4 mil pacientes assistidos por uma equipe multidisciplinar, formada por cerca de 70 profissionais em diversas áreas, como odontologia, cirurgia plástica, pediatria, serviço social, fisioterapia, psicologia e fonoaudiologia. Hoje, vamos conhecer a Profis, a Sociedade de Promoção Social do Fissurado Lábio Palatal e Deficientes Auditivos de Joinville. Não saia daí, o programa Rede de Inclusão já está no ar. E hoje eu recebo a Jacirema Campos Bentes, presidente da Profis, a Sociedade de Promoção Social do Fissurado Lábio Palatal e Deficientes Auditivos de Joinville. Seja bem-vinda, Jacirema. Obrigada, obrigada. Jacirema, a Profis trabalha de mãos dadas com o Centrinho, que é um centro de referência no atendimento desses pacientes. Hoje ela é referência para todo o estado, né? Sim, sim. Hoje o Centrinho atende mais de, como você falou, mais de 4.700 pacientes. Então, assim, é referência para todo o estado de Santa Catarina nesse tipo de malformação. E a parte de saúde auditiva... Mas não é apenas em Santa Catarina, inclusive, né? Tem gente até de outros países que buscam atendimento no Centrinho com a Profis, né? Sim, sim. Nós somos um dos melhores centros do país. Então, o Centrinho, o prefeito dos Rômios, ele está como um dos cinco melhores. Então, nesse sentido, quem tem a informação desse trabalho dentro de Joinville se muda para cá. Mas a nossa referência é para atendimento ao estado de Santa Catarina, pelo SUS. E, como a gente sabe, atendemos até uma família de imigrantes venezuelanos que vieram morar em Santa Catarina para poder operar o filho, já que em Roraima não existe esse tipo de atendimento organizado. Aí, falando justamente sobre esse atendimento, nós temos aqui o depoimento de um pai, o seu Estácio Neto. Ele é pai da menina Isabela Zambuja. E ele fala justamente sobre a importância do trabalho da Profis e também do Centrinho de Joinville. Eles são de Florianópolis e buscaram o atendimento lá no norte do estado. Acompanhe o depoimento dele. Eu sou pai da Isabela e a Isabela nasceu com a fissura palatina, né? Nasceu com o palato, o céu da boca, com uma fissura abertinha. Então, ela teve que fazer algumas cirurgias. E, em função disso, a gente acabou conhecendo o Centrinho de Joinville. E é um lugar realmente incrível, onde todos os pacientes, todas as crianças têm um tratamento igual. E o mais legal é que, numa manhã, eles são atendidos por médicos, otorrinos, fonodiólogos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes. Tudo isso numa manhã. Então, vocês pensam que é um trabalho realmente muito incrível e que é de suma importância para quem nasce com a fissura lábio palatina. Tanto o Centrinho de Joinville quanto a Profis fazem um trabalho incrível. O Centrinho recebendo e tratando essas crianças. E a Profis dando todo um apoio para os pais mais carentes que precisam de um apoio na cidade de Joinville, lá durante as cirurgias e todo o cuidado que tem. Então, a gente quer muito agradecer e quer dizer que a Profis e o Centrinho de Joinville são tudo de bom. E tem que continuar, porque é uma luta grande. E é isso aí. É importante falar de fissura, é importante falar que existe tratamento e que esse tratamento é de qualidade em Santa Catarina, em Joinville. Salve! Viva o Centrinho de Joinville! Salve a Profis! Você viu aí o depoimento do seu Estácio, um pai falando, tecendo elogios ao trabalho feito pelo Centrinho e pela Profis, né? Assim como ele, dezenas de outros pais que hoje são atendidos, né, Jacirema? É um trabalho maravilhoso feito pelo Centrinho de Joinville, né? São profissionais que estão, assim, qualificados. E a Profis apoia esse serviço, tanto no sentido de assistencial, quando o profissional precisa fazer um curso e a Prefeitura não tem essa condição. A gente vai para os parceiros, você pode pagar o curso, você pode pagar passagem, você pode pagar o hotel, para que esse profissional possa se qualificar melhor ainda. O paciente veio de uma cidade distante, mas ele não tem local para ficar. Aí a Profis vai, tudo bem, a gente vai pagar um hotel. Precisa botar um aparelho ortodôntico, mas ele, a Prefeitura não tem esse momento. A Profis compra todo o material ortodôntico para que o Centrinho possa atender os nossos pacientes, que é o grande foco final. Que esse paciente possa fazer o melhor apoio, o maior tratamento, seja com doação de material para o Centrinho executar o serviço, seja na hora que ele vem, precisa do almoço, precisa de um cafezinho quente, precisa de um local para ficar, uma medicação, um leite especial. Aí entra a Profis nessa parceria. Por isso que dá certo. A parte essencial é bancada toda pela Profis com apoio dos nossos parceiros. Claro, nós não temos de onde uma renda, nós dependemos de doação. E aí tem um grande parceiro, que seria o Smile Train Brasil, que é que banca, inclusive, comprando os equipamentos para que o Centrinho possa executar seu trabalho. Já seria, mas no final do programa nós vamos ter aí uma apresentação especial, uma pequena surpresa aí que nós preparamos também para dividir com o nosso telespectador, justamente de uma paciente, uma menina, que o pai agora deu depoimento, que ela tinha uma situação complexa, ela foi atendida ali no Centrinho, e hoje ela consegue participar de um coral. Para você ver que é possível ter uma vida absolutamente normal depois do atendimento feito pela Profis e pelo Centrinho. Isso. Eu acredito muito nisso. Se a gente der condição para o cirurgião ter uma boa cirurgia, que ele tenha um pós-operatório de fonoterapia, de cirurgias estéticas, e todo aquele material necessário, eu acredito priamente que essa pessoa está preparada, inclusive para ser um cantor, mesmo que tenha nascido com uma fissura de palato, que a gente sabe que isso implica numa fala. Se ele não operar, ele fica uma criança afânia, com problemas estéticos, para o resto da vida. E se tem sequelas hoje na fissura, inclusive tem projetos no governo, na Assembleia, na Câmara Federal, tem projetos pedindo para alguns casos de deficiência para serem aprovados como direito ao auxílio. e que a gente reputa isso ao fato de ele não ter condição de ter feito um tratamento correto, bom, na época adequada. E, por isso, uma das grandes batalhas nossas, enquanto associação nacional, que eu também sou vice-presidente de uma rede nacional de pessoas com fissura, onde uma das brigas no Congresso é justamente me dê uma boa cirurgia, me dê condição de fazer meu tratamento, porque eu não vou ser uma pessoa que vou ficar dependendo, para o resto da minha vida, do apoio do Estado. Então, essa é uma grande luta nossa também. Jacirema, mas tem alguns casos que são bastante complexos e eles demoram ou demandam muito tempo e muitas intervenções também, né? Um paciente chega a ficar sob os cuidados da Profise do Centrinho por quanto tempo? Se ele for tratado bem na época certa, que a gente pensa, você acompanha essa criança que nasceu, acabou de nascer, vem para o Centrinho. Em seis meses, ele já começa a fazer cirurgia. Se ele for fazendo a sequência de cirurgias, ele vai ficar até uma média de 18, 20 anos dentro do Centrinho. não porque o tratamento está atrasado, é porque a gente tem que esperar o crescimento facial para ele poder fazer o tratamento adequado. Enxerto o ósseo, a parte ortodôntica. Você sabe que a cabeça da gente é como se fosse um quebra-cabeça. Um músculo, um ossinho fora do lugar, ou a falta dele, desmonta todas as vezes um lado da face. Por isso que tem que ser tudo na época certa. E aí, enquanto a criança, o jovem, tiver em crescimento, ele está sendo organizado essa face conforme as necessidades. Muitos dos pais são avisados pouco antes do parto de que a criança vai nascer com essa situação. E elas já são encaminhadas ali. Mas essa primeira conversa de um médico com os papais, ela é muito importante, até para acalmar, porque, querendo ou não, é o tipo de notícia que você, de certa forma, fica um pouco chocado. Quando esses pais chegam no Centrinho, como é que é esse primeiro atendimento deles? Eu sempre, nesses meus 30 anos de Centrinho, que eu trabalhei lá, hoje estou aposentada, para mim é um dos piores momentos e acho que é do momento que o serviço tem que cuidar muito. Eu vi no meu coração que vou ter um filho com uma malformação. O que o meu filho vai falar? Vai comer? Como é que eu faço? Aí, essa grávida vem ao Centrinho e ali ela é acolhida pelos profissionais. Vai passar pela psicologia, vai passar pelo serviço social, vai passar pela fono. Ele vai ver outras pessoas dentro do Centrinho, ele vai ver outros pais dentro do Centrinho, onde ele acalma, ele se acalma, eu acalmo o coração, dizendo, poxa, eu não sou o único, eu não sou o primeiro, e eu sei que eu tenho tratamento. Aí, essa mãe espera nascer. Quando a criança nasce, aí ela avisa o Centrinho, e aí o Centrinho, a fono, vai dizer, olha, você vai usar essa mamadeira, porque a gente só sabe se atingir o palato quando nasce. A gente só sabe quando é no lábio. Mas, quando atinge só o palato, essa só sabe quando nasce. E, muitas vezes, a própria maternidade não percebe. Quem vai perceber é os pais em casa. Então, quando esse paciente sabe antes, ele já começa a ser... E, nessa hora, não tem que fazer, tem que esperar nascer. mas acalma o coração dos pais sabendo que tem um recurso. Então, isso, para mim, é um dos momentos mais importantes. E vale compartilhar também com o nosso telespectador para que ele consiga entender. Não, é uma doença que causa isso. Ele não é portador de absolutamente nada. É uma questão congênita. É um... Isso, isso. É na hora da concepção que acontece alguma coisa ali que acaba ocasionando isso. Isso, exatamente. Hoje, tem várias causas que são estudadas na genética. Por exemplo, o meu serviço voluntário no norte do país. O que fizeram o estudo lá e chegaram? A desnutrição materna. É aquela mãe que não se alimenta, deito, é aquela mãe anêmica, é aquela mãe que passa fome. Essa acaba gerando uma criança com fissura ou outros. E foi feito um estudo pela USP, onde ficou definido que lá era questão alimentar, era anemia materna. Em outros locais, variam conforme essa família. Então, se você diz, ah, mas por que meu filho nasceu com fissura? Não tem como eu dizer, meu filho nasceu com fissura porque a mãe é fissurada. Hoje, não existe o estudo provando isso, mas existem várias causas, que vai desde droga, alcoolismo, fumo, agrotóxico, tem várias causas, inclusive a hereditária, que hoje, mas a gente sabe que hoje é 30%. Então, não tem como hoje. Então, o que eu falo para os pais? Em vez de você ficar preocupado por que meu filho nasceu com fissura, vamos pensar o que eu posso fazer para ele daqui para frente. O que eu vou buscar para ajudar essa família? O que eu vou buscar para cuidar, dar o melhor tratamento para o meu filho? Em vez de ficar pensando no passado, por que meu filho nasceu com fissura? Culpa de quem? O desavô do meu avô tira a fissura, a culpa é minha? Não. Para por aí e recomece. Quando você foca no tratamento, as coisas meio que ficam muito mais fáceis. E uma das grandes abandonos do paciente, do tratamento, é que muitas vezes ele não tem condição econômica de estar vindo para a Joinville uma vez por mês. Então, a gente acaba e que eles abandonam o tratamento. E aí, quando eu entrar para o FIS, diz assim, venha, que eu pago a tua passagem, venha, que você não vai ficar sem alimento, venha, que a gente te dá apoio que for necessário. para que essa criança tenha uma reabilitação boa, que nem todos os pais têm condição de bancar, no mínimo, uma passagem para vir para cá. A gente sabe do extremo oeste para vir para cá, é muito caro as passagens de ônibus. Mas, no caso de Joinville, a maioria das prefeituras dão o transporte. Só que aí ele precisa comer. por exemplo, quem vem do extremo oeste, o extremo oeste chega aqui, ele saiu ontem à noite, amanhece aqui, faz o tratamento até uma da tarde e vai às sete horas da noite e ele vai voltar para amanhecer amanhã lá no oeste. de novo. Como é que passa essa família o resto do dia? É quando entra a Profis e diz, não, a gente garante para você o seu dia, a sua alimentação, o seu café, o seu leite, e assim a gente vai oferecendo o que tem de melhor. Jacirima, obrigado pela sua participação aqui no Rede de Inclusão. Parabéns à Profis, ao Centrinho, por serem esse exemplo para todo o Estado também. Muito obrigado por ter compartilhado com a gente todas essas informações, tá bom? Obrigada pelo seu apoio. Muito obrigado. Mas nós vamos encerrar hoje o nosso programa aqui na Rede de Inclusão de uma forma diferente, tá Jacirima? Com a apresentação então da menina Isabela Azambuja para mostrar o trabalho exemplar que o Centrinho e a Profis fazem no desenvolvimento dessas crianças. Valeu gente, muito obrigado. Com o apoio dos pais, né? Com o apoio dos pais. Com o apoio dos pais. Valeu gente, muito obrigado. Fiquem com essa belíssima apresentação. É tão lindo Não precisa lutar É tão lindo Deixa assim como está E eu adoro E agora Eu quero poder falar Dessa amizade Que nasceu Você e eu É tão lindo É tão lindo